Ela faz live 24 horas por dia, praticamente, se não fosse 24, são pelo menos 15, né? E vocês estão fazendo um podcast no YouTube, só que não é live. Vocês já pensaram em fazer live de 24 horas de programa? A gente chama programa. Eu acho que uma hora ia ficar desinteressante, talvez, a gente, nós três. Porque tem vezes que nós três a gente fica parado, só, sem fazer nada, sabe? Sei, todo mundo tem essa impressão, né? Foi o que você falou, de ficar meio como se não tivesse nada acontecendo. Mas chega uma hora que tu vai... Qual que é a dica que você tem? Acontece, né? Pra quem tá querendo começar a criar conteúdo e fala assim, cara, mas eu não sei fazer nada, ou eu não sei o que mostrar, é tão chato. Qual dica que você dá? Eu pensava isso também na minha vida, gente. Eu ficava, será que isso aqui vai ser interessante? Até que eu percebi... Porra, cara, tu é de dica. Não, mas traz atenção. Não, mas traz atenção. Nossa, filha do deles. 21 anos, amiga. Não, 21 anos, né? Não, mas eu sou uma pessoa normal no dia a dia. Minha vida é tão chatinha. Não, eu sou uma pessoa normal no dia a dia. Então, eu faço live na academia. Eu comecei, eu lembro que eu tava começando o Muay Thai. Eu fazia live fazendo Muay Thai. Se eu vou cozinhar alguma coisa, eu faço live cozinhando. Essas coisas de dia a dia mesmo, sabe? É uma coisa que eu tenho que me desprender. Eu tenho, por exemplo, vergonha de gravar histórias na academia. Eu não sei porquê. Nossa, imagina ela morrendo vergonha. Eu sou a pessoa mais tímida que você vai conhecer no mundo. Mas você faz, né? Faço. A Lina falou, tá morrendo de vergonha quando tu entrou. Tu pode ver. Eu vou falar, gente, ele entrou aqui. Eu não consigo falar agora mais alto. Vamos ver o volume. Por causa de você. Mas eu fiz. Entendeu? Tem que fazer. Tem que fazer. Porque eu não vou vergonha não. Mas então, e olha a impressão que eu passo. Porque a impressão pra mim é que você tava super confiante. Nossa, ela tá... Dona de si. É, e eu que tinha que ficar assim. Tipo assim. E você não criando nenhum conteúdo, você se sentiu ali. Minha. E... Ficou assim, quietinho. É, eu fiquei lá na minha, assim, né? Você, Iguinho, você tinha outra relação com as redes sociais, né? A não ser as redes, as plataformas de streaming. E depois você começou a postar umas paradinhas. Então, ó. Lá em 2018, eu comprei um iPhone. E eu falei, agora eu vou começar a postar as coisas. Não dou nada. Não postou não postando. Cara, eu não... É porque assim, eu realmente considero as coisas que eu faço desinteressantes. Eu fico pensando assim, eu fico pensando, quem é o cara que me segue? Será que ele me segue? Porque, sei lá, ele gosta muito das coisas que parece com as coisas que eu gosto. E eu olho pras coisas que, assim, do meu dia a dia e eu acho chato. Então, pô, eu não sei se o cara quer ver eu dentro do carro, dirigindo, levando minha filha na escola. Ou se o maluco quer ver a minha casa em obra, por exemplo. Sim. É super legal o diário da obra dessa cara. O diário da obra. É você que não tá com a visão que rende o conteúdo, entendeu? Você não tá com a visão que tudo rende o conteúdo, um entretenimento, né? Mas isso também é um negócio que preocupa, porque nessa de fazer live... Então tá bom. Então vamos lá. É um desafio? Então vamos mudar essa parada, então. Vamos mudar, então. É você, você que tá mais perto de mim e que faz esse tipo de coisa, vamos se encontrar toda semana pra tu me dar, ó, semana tu faz assim. Fechado. Morou? Fechado. Chama social media. Flo, acabei de adquirir mais um cargo dentro da empresa. Vou passar tua regata de dinheiro. Eu quero quem eu assisto e eu sei que é bom, entendeu? Fechou. É minha amiga, porra. Fechado. Não tô te contratando, não. Não, lá... Eu quero uma ajuda melhor. Lá na Bélgica a gente fez isso. Foi total. E não funcionou pra cacete? Funcionou pra cacete. Funcionou, funcionou legal, a gente foi junto. Mas assim, nessa de você pensar tudo rende um conteúdo, pode ser que você também fique com a cabeça, cara, será que eu posso aproveitar isso aqui? Ou tudo tem que virar um conteúdo? Mas aí, pra mim, isso é a linha de corte, na real. Então, eu tava comendo, eu não brilhando. Ó, eu vou no show da Tília, por exemplo. Ela fez o break dela sozinha, né? Ó, vou no teu show, por exemplo. Eu prefiro estar no show do que gravar o show, sabe? Eu prefiro. Então, assim, é... Mas tu sente que tu perde o show se tu gravar? Eu sinto, cara, já rolou de eu estar gravando uma parte. Eu vou gravar, isso aqui tá acontecendo um troço legal, um show de drone, alguma coisa. Eu tô gravando e aí eu olho, assim, na vida real e é muito mais legal na vida real. Aí eu, ah, depois eu nem vou ver isso aqui. Eu vou gravar pra não ver? Não, vou só, deixa eu viver. E aí, é assim que eu faço. É que você tem a sorte que sempre vai ter alguém gravando por você, assim. Vai ter alguém do festival que vai te mandar. Depois, se eu quiser ver legal, tem altíssima qualidade gravado pelo próprio... Justo, né? E às vezes você vai aparecendo conteúdo, você não precisa nem se gravar. Você não precisa nem se gravar. Então, eu vivo assim. Pelo menos quando a gente tá falando de show, eu prefiro estar presente lá e curtir mesmo, sabe? Aham, a Tília, eu já percebi que ela tem um vício que só os streamers têm. Acompanhar o chat. Desculpa. Mas acompanhar o chat é muito bom. É muito bom. E eles sabem quando eu olho pra eles, quando eu tô rindo de uma mensagem específica que eles mandaram. O olho vai lá, né, assim. Aqui, a Tília acabou de ver o chat. Olá, o que é isso mesmo? Eu sabe tudo. Tília de olho no chat. Isso já te atrapalhou em algum momento? Você já caiu nessas pegadinhas que o chat faz de mandar umas mensagens, assim, meio engraçadas? Quando eu comecei, que eu não entendia nada. Eles mandavam... Ai, Tília, manda um beijo pra... Pra aqueles nomes. Ih, já caí muito. Até hoje eu caio, gente. Até hoje. Mas tô ficando mais ligeira. Menina, isso era pior. Caí tudo. Tudo eu falava. Ai, eu não acredito. E o chat vai muito rápido? A cabeça de vocês não fica muito bagunçada? O chat vai muito rápido. É, eu já tô acostumada. Meu olho vai lendo tudo. Fica um salve pra não sei quem, um beijo pra não sei quem. Ha, 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 você que disse isso. Às vezes responde mentalmente, né? É, muita coisa eu leio, aí paio na cabeça. Você sonha que você tá ao vivo? Não, mas o meu câmera, porque eu tenho um minu que me filma, nesse meu conteúdo de 72 horas, do Tília Weekend, ele uma vez tava dormindo, ele acordou, ele fez assim, o telefone, tipo... E eu falei, calma, você tá tudo bem, você tá dormindo. E ele acordou no susto já, filmando assim, eu pensei, tá filmando o quê? A live tá em outro lugar, enfim, é porque a pessoa fica naquela, né? Mas, não, nunca sonhei ainda com isso, não. É 72 horas em live, você imagina isso? Kaique, o que veríamos em 72 horas da vida do Ciclopim? Amiga, a gente veria muita... Muita coisa, né? Muita coisa, assim, coisa que jamais postaria. Então, você não conseguiria ficar... Vamos andar com você. Bora? Eu acho que você não tinha que chamar ele pro Tília Weekend. Aham, não é? Vai passar três dias lá que a gente te pega isso. Eu não paro em casa, eu tô sempre me aventurando aí. Então, vou te chamar, quero ver. Chame eu. Entendi.